E na costa do Marfim, fracassou a tentativa da oposição de tomar o Palácio Presidencial nesta quarta-feira. Militares do líder opositor Alassane Ouattara e aliados estrangeiros mobilizaram tanques pelas ruas de Abidjan. Com essa ação, os grupos anti-governo liderados pela França e a ONU iniciaram fortes combates perto da residência presidencial para tirar do poder o presidente Lauren Bagbo. A ofensiva foi repelida por soldados leais a Bagbo com artilharia pesada. Segundo testemunhas, os partidários de Ouattara se viram obrigados a recuar. A Organização das Nações Unidas disse estar negociando a rendição pacífica do chefe de Estado, mas os grupos que apoiam Bagbo negaram a versão e denunciaram que a intervenção estrangeira tenta assassinar o presidente.